Comemorado o Dia Nacional do Escritor, a data homenageia autores e toda a produção literária feita no Brasil, já que os livros são parte importantes no aprendizado. Para marcar a data, a Casa José de Alencar recebe até amanhã o sétimo congresso de escritores, poetas e leitores do Ceará. José de Alencar, Raquel de Queiroz, Domingos Olímpio, a lista de escritores cearenses é marcada por grandes nomes. O Estado foi palco de muitas histórias versadas em milhares de páginas com riqueza de detalhes. Escritores que vieram como inspiração também para a nova geração que se mantém pulsante nas escritas e mantém a tradição da boa literatura cearense. Tem nomes maravilhosos aqui, inclusive o Maílson agora ganhou o prêmio Jabuti Cearense, do ano passado ele ganhou. E temos vários nomes fantásticos, eu estou falando da literatura contemporânea, eu estou esquecendo a literatura do passado. Gente como Ana Beatriz, que com apenas 11 anos já tem seu primeiro livro de poemas em mãos. É uma satisfação, sabe? É um jeito de se expressar, até podendo agradar os outros. É inspira, leva a gente para o mundo, que acho que também pode incentivar a gente a fazer um mundo melhor. E o Ceará conta com uma safra grande de novos escritores, são poetas, cordelistas, gente que encontra na literatura a melhor forma de traduzir o mundo. Como a cordelista Ivonete, que trouxe em suas rimas a experiência de passar por um câncer de mama. Sou feliz ao declamar, para o público se alegrar, esta é a minha sina. Dizem que sou cangaceira, e a minha arma, a poesia. Todo dia vem fluindo o amor, a paz e a harmonia. Sou cordelista decente, o senhor me deu boa mente, só me traz grande alegria. Mas nesse dia do escritor é bom lembrar que livro não foi feito para ficar na estante, ele deve ser folheado, lido, riscado. No país, onde 44% da população não lê, é mais que urgente pensar maneiras de incentivo à leitura. É preciso ainda dedicar tempo e cavar mais espaço para a nossa vasta e rica literatura cearense. A gente não pode ter escritor se não houver leitura, para começar. Primeiro precisa haver o leitor. Então o leitor, ele pode se tornar um escritor. É o pré-requisito principal. Agora, o que acontece aqui para a gente, é que nós vivemos nessa batalha para criar leitores. Eu, meus alunos, eu distribuo livros, jornais. A gente está sempre tentando levar alguém à leitura. Os insetos voando, o tempo passando, crianças brincando, as árvores balançando com o vento. Observar a natureza é o melhor passatempo. Uma ótima noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto